A operação é da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Três homens envolvidos em homicídios na capital foram presos. Eles foram cumpridos todos aqui na Zona Leste da nossa capital, de crimes que ocorreram tanto na Zona Leste quanto na Zona Sul da nossa cidade, entre os meses de janeiro, junho e julho desse ano. Alguns casos, por exemplo, como o da senhora que foi encontrada ali no Puraquequara, no mês de julho desse ano, no dia 2 de julho, e o caso do cabeleireiro também, que foi morto a facadas ali no bairro Tancredo Neves. Esses casos foram os que a gente conseguiu fazer prisões no dia de hoje. Segundo a polícia, entre os presos está o líder do tráfico de Petrópolis, Zona Sul de Manaus, identificado como Paulo Henrique Penheiro Ramos, de 37 anos. Ele é suspeito de mandar matar um homem na madrugada do dia 8 de junho. Conseguimos o endereço dele. Ele é apontado como uma liderança do tráfico de drogas, ali da região sul da nossa capital, e hoje a gente pode dizer que se encontra preso e irá responder também pelo caso desse homicídio. Os outros presos não tiveram os nomes divulgados porque as investigações são sigilosas. Segundo a PC, eles são suspeitos de matar um cabeleireiro na Zona Leste e a servidora pública Rosiane Ferreira Barros. Ela foi encontrada morta com as mãos amarradas no Puraquiaquara em julho deste ano. A vítima era motorista de ônibus escolar. O segundo caso é da vítima Rosiane Barros, encontrada morta no Puraquiaquara no dia 2 de julho deste ano, quando praticava ali sua caminhada diária. Infelizmente, um crime muito triste, covarde. Ela foi provavelmente ali espancada, foi morta com um objeto contundente também e estava sem as partes debaixo das vestimentas. O trio responde por homicídio e permanece à disposição da Justiça.